Bom pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos, foi um evento especial e eu acho que é mais do que a premiação, acho que todo mundo se conheceu aqui, fizeram novas amizades e esse é o meu intuito, a cada dia que passa, a cada dia que vocês jogam aqui, formar mais amizades, bom? Então, eu espero aí o retorno de vocês e agora eu gostaria de agradecer em primeiro lugar os bastidores, sem os bastidores aqui não seria possível a realização, a Marta, cadê a Júlia? O bastidor 2 está lá em cima Ah, era para lá para ir Betão, tudo em volta E vou premiar agora, segundo lugar E tem a meia também, olha E o Pedro, parabéns o Pedro Comprar o churrasquinho ali agora, hein? É o vigésimo, não agésimo, torneio de vice Aqui Esse negócio de ficar filmando, irmãos, para que essa cara...